Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre editorial. E eu tenho aqui o conceito do que é o editorial, né? Ou seja, um texto que circula no meio jornalístico, apresenta a opinião da instituição a respeito de um determinado assunto. Com vocês, o editorial ao livro e à leitura, que se inicia assim. No fim do ano costuma fazer aflorar bons sentimentos coletivos, que se traduzem em campanhas, tendo em vista boas ações e comportamentos inspiradores. Dentre estas movimentações do período natalino, chamou a atenção aquela que colocou no centro de suas atenções o livro. A ideia consiste em estimular a aquisição de obras impressas para serem presenteadas aos entes queridos, pisando ao movimento em espiral, intensificando sua força e arrebatando novos entusiastas. Com isso, você percebe que o editorial é uma composição estruturada como? Em introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vimos aqui então que na introdução é defendida o quê? Uma tese. Como é um roteiro de produção de um editorial? Então, depois de definido o tema, você deve pesquisar diferentes fontes, sejam impressas, digitais, o que você pesquisa? As causas do problema, as consequências do problema e, claro, as propostas para a solução do problema. Tomando o nosso aqui como referência, em relação à leitura do livro e ao estímulo que precisa, você poderia identificar quais são as causas, quais seriam as propostas de solução para compor o seu editorial. E o que nós sabemos sobre o editorial? Primeiro, que ele circula no meio jornalístico. Segundo, que é um convite o quê? A leitura, né? É um convite a uma introdução ao periódico. Terceiro, o que ele faz? Ele apresenta então a opinião da instituição a respeito de um determinado assunto. Geralmente não é assinado pelo editor, mas sim por quem? Pelo jornal ou pelo redator-chefe. Assuntos quais? Assuntos de relevância, a discussão social. No nosso exemplo, é sobre como fomentar a venda de livros, né? O consumo de livros no mercado que está muito embaixo. E em relação à estrutura? Como é um texto estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão, eu tenho que perceber que na introdução eu vou colocar o quê? A minha tese, no desenvolvimento, vou colocar os argumentos que sustentarão essa tese e vou finalizar o quê? Concluindo, propondo então possíveis soluções. Combinado? Neste vídeo falamos sobre editorial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.